Fala galerinha, beleza? Pra quem não conhece aqui, Falei Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mais um speed test, né? Hoje o Reaper, o ceifador, o carro que traz a frente de uma Huracan... de uma Huracan foi foda. Pareceu que eu ia dizer que tem a frente de uma Rural, tá? Ele que tem a frente de uma Lamborghini Huracan e um corpo de Lycan Hyper Sport. Testando, traz um nome pesado, traz o formato de dois carros monstruosos, mas parece que no jogo ele tá mais pra peso pra papel. Então, mais uma vez a gente vai testar ele contra o T20. Então vou deixar só um aviso aqui rápido pra vocês, tá? Se vocês querem ver esses novos supers contra algum outro super, no caso contra o Osiris, contra o Zentorno, contra o XF, vocês deixam aí nos comentários, tá? Aí a gente faz o vídeo testando ele contra os outros carros. Porque como basicamente é eu e Coronet no GTA pra fazer o speed test, Starbucks já foi dormir, o Zero sumiu. Então não dá pra testar botando aqui o T20, o Osiris, o XF, tudo de uma vez. Beleza, galera? Então, Coronet, estou aqui com o Coronet, né? Mais uma vez. Coronet que já tá profissa nos vídeos aí. Ixi, meu Deus. Apresenta, jovem. E aí, caralhinha, tudo beleza? Quem falou é Coronet. O bicho já tá aqui, quem fala é Coronet. Tapa! Daqui a pouco tá fazendo canal, viado. Vamos lá. Explicando mais uma vez no speed test, pra quem não viu, pra quem é esse... Deixa eu botar aqui. Pra quem é o primeiro vídeo de speed test que a gente faz, a gente faz aqui na pista principal do aeroporto. Eu jogo uma granada, a gente vai. Na volta o Coronet joga uma granada, a gente volta. Na volta a gente troca de carro. Um joga, mesma coisa, mesmo esquema. Porque, pra testar problema de conexão, problema no jogo, entre outros, que já também aconteceu aqui. Então, a gente faz assim, beleza? Nessa primeira aqui eu vou jogar a granada, a Coronet joga na volta. Vamos lá, Coronet. Granadas jogadas. Pelo amor de Deus, o carro vai descolar do chão, pelo menos? Rapaz, o Reaper tá... Bom... Ele tá o quê? Pau a pau com o T20? O cara tá andando bem. Ué? Só pra constatar, tá, galera? Eu vi no vídeo do David Jones, que o Reaper leva um pau de todos os Supers, né? Ele anda igual o XF. Então, ele anda pau a pau ali com o XF. Pode jogar, Coronet. Coronet agora joga a granada. A gente vai voltando. Eu vou dar uma acelerada diferente se abre. Será que essa atualizaçãozinha de 10 Megas que saiu aí, veio pra dar uma mexida no Reaper? Porque, mano... Porque, mano, ele tá... Cara, ele tá indo. Se tiver mais reta, ele vai. Ele passa o do T20. Mano! Essa foi surpreendente pra mim. Não vou mentir. É, andou até quando eu venho. Então, é, pra um carro de um milhão e meio, mesmo assim, eu bato na mesma tecla. Não recomendo para ninguém os novos carros da DLC, como eu disse. Mas, esses três carros foram encontrados nos arquivos da DLC. Então, eu esperaria esses três aí. Mas aí fica a critério de cada um, né? Cada um quer ostentar os carros novos. Então, eu sinto um céu... Tá. Nossa. De arrancada... Acho que tá no mesmo patamado do FMJ ali, de arrancada. É, o... Que graça. Tá ali... Saindo muito mal. Patinha é demais essa aí, né? O que, mais uma vez, a gente repete é a mesma história. Uma corrida. Você não tem reta. Você tem muita cura. Você... Reta por reta, quem ganha é o Adder. Pode jogar com o coronel, galera. Isso, parabéns. Que granada diferente a sua, né? A minha é... A minha é importada. Então... Assim... Quer um... Quer um... Um super? Quer um carro que... Que vá ganhar as corridas e tal. Osiris T20. Ainda é isso. Com os três carros que vem aí, possivelmente vem um super, né? Não sei se os outros são... É... Do T20 não tem nenhum prontos. Do T20 não tem nenhum prontos. Então... Vem aí três carros. Com certeza um é super, que é o protótipo, custando 2 milhões e 700. Lembrando... Suposição. Foi o que um cara mostrou no Twitter. Que ele tinha encontrado esses arquivos e tudo mais. Então isso não é uma realidade. A Rockstar não confirmou, não nada. Mas se for isso... Possivelmente são três carros. São três semanas até o final do mês. Possivelmente ali, como todo mundo sabe, a Rockstar anuncia na quinta e lança na terça. Então, esse vídeo tá sendo gravado na madrugada de quinta. São duas e meia, duas e quarenta da manhã. Então... Não, uma da manhã. Então, se for sair alguma coisa, a Rockstar deve estar anunciando amanhã pra ser lançado na terça. Ou sendo anunciado na sexta. A Rockstar tem sempre uma fama de anunciar na quinta e lançar na terça seguinte. É, na terça seguinte, porque ela não vai voltar no passado. Enfim. Bem, olha. É isso. Os dois Supers aí, o meu carro tacou um tiro ali, porque o Coronel, quando foi jogar a granada, ele atirou com o SMG. Porque é o Coronel. Né? Quem não viu o vídeo do Coronel, Merdeiro do Clã? Tá aqui embaixo. Pode olhar a desgraça que ele consegue fazer. Beleza, galera? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve. E deixa no comentário aí, Coronel faz um canal. Computador pra isso ele tem. Ele tem computador pra gravar, ele tem computador pra renderizar. Ele tem... A gente tá fudido com internet, né? Que a gente basicamente tem a mesma. Mas computador ele tem. Vamos fazer um canal aí. Beleza, galera? Se já ficou por aqui, aquele abraço. Coronel, se despida do seu jeitinho. É, eu vou falar não como o Arthur, né? Mas aí, falou, galerinha. Fica pra... Ficamos aí pro próximo vídeo e... Falou. É, ia. Esse bicho é foda, rapaz. Beleza? Beleza, galera? Então, aquele abraço. Valeu, falou e eu fui.